Olá bem aqui a malta do aço, vamos lá aqui para mais um vídeo no meu bunker e como o título indica vamos fazer um vídeo para D16, de material para D16. Eu sei, não comecem já a resmungar que eu já apresentei este coletor de estas bielazinhas titanizadas, mas a Max Bendingrods voltou-me a enviar um produto para D16, que é este aqui, eu já vos vou mostrar, mas pediu-me para eu voltar a falar nestes, porquê? Porque estão com um preço mais baixo, vocês passem no site e se precisarem deste coletor ou destas bielazinhas titanizadas, segundo informações deles, eles vão colocar o preço mais baixo, ok? Lembrando, este coletor eu já tinha feito vídeo, tem um maior fluxo aqui, vocês têm muito mais jarda, ok? O ar flui melhor, eu já fiz vídeo dele, vou deixar novamente o link na descrição, só para vocês possam, em vez de estarem ali a procurar o vídeo, possam clicar e abrir logo, direto, e também estas bielazinhas para D16, titanizadas, são tipo Gold Edition. Também vou deixar na descrição, eles vão colocar o preço mais porrer, depois de eu lançar o vídeo, portanto, na altura que vocês agora estão a ver o vídeo, cliquem nos links que vão estar na descrição, que o preço vai estar mais porrer, vocês usam o código de desconto do canal do Yuri, também está na descrição, e vão ver o preço ali, go down, go down, ou então, ou então, que agora eles têm a hipótese, em alguns ítens, em vez de baixar o preço, oferecem-vos os esportes e vêm direto a casa, que em termos de porcentagem vai quase dar a mesma coisa, sendo o esporte, sendo o desconto, mas vai-vos poupar de uma coisa, se vier direto a casa, fogem das alfangas e essas cenas. Não tenho tido historial destes produtos da Max Biningrods irem para a alfanga, até hoje nenhum produto que eles me enviaram foi parar à alfanga, mas às vezes poderá dar o caso. Resolve-se, é só ir lá levantar, levar a fatora de compra e essas coisas, mas dá um bocadinho de trabalho, ok? Mas vamos lá falar então do produto que eles me enviaram para mostrar neste vídeo. Deixa-me só desviar aqui estas coisas e falar nele. Muito por alertas meus, eles agora fizeram tubos de refrigeração, ou melhor, estão a fazer mais tubos de refrigeração para mais modelos. Disseram-me que importaram, que eles no site de Max Biningrods US, que é dos Estados Unidos, já tinham estes tubos para D16, mas no UK não tinham. E agora fizeram a importação de um site para outro e já comercializam isto no Max Biningrods.uk, que são os tubos de água para os nossos D16. Atenção, que também traz aqui as devidas abraçadeiras e traz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos de silicone, para deixarem de ter aqueles problemas de rebentar tubos, tubos velhos, tubos resseguidos. Eu já apresentei uma porrada de tubos até de outros patrocinadores e é uma coisa que eu reforço sempre. Seja qual for o site que vocês comprem, seja qual for a vossa preferência a nível dos sites que eu publicito aqui, não interessa. O importante é vocês reforçarem o vosso sistema de refrigeração, porque estes carros 92, 95, 93, 96, pá, os tubos estão resseguidos e às vezes numa viagem, numa coisinha assim, se arrebentam um tubo pequeno nas curvas e vocês ficam com a viagem apiada por causa de um tubo de água. E se optarem logo por estes de silicone, então aí dá-vos uma margem de garantia para, pá, durante muito tempo. Estes tubos, eu tenho aqui o site aberto, custam 36 libras, ou seja, vocês com 36 libras, recebem os tubinhos para pôr o vosso sistema de refrigeração, pá, pelo menos em termos de tubagem, muito mais descansados, muito mais soft. Agora, vocês têm aqui um pack fixe, coletor de admissão, bielazinha e tubagem de água. Eu vou deixar os três links na descrição, lembrando, ainda podem usar o código de desconto, mas são três itens para vocês rejuvenescerem o vosso D16 e trazerem-a para o canal do aço, dizer assim, pá, eu meti o coletor, eu meti a biela, eu segui o conselho de reforçar o sistema de refrigeração, dá aqui uma formiga, sai daqui, e o carro está fixe, bora lá filmar isso. E a gente filma, a gente filma. Ok, malta, bem, eu vou deixar na descrição os links destes três produtos, vou deixar o código de desconto, o site de MaxPineRods, que é quem me patrocinou este material todo e me pediu para vos mostrar. Vocês fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. E se aplicarem isto, aquilo vai dar gás. Bye, bye, bye.